Que quase tudo tem dois lados? Comparação, o lado ruim e o lado bom. E o que diferencia o pessimista do otimista é só o jeito de falar. Aí você vê, o pessimista deixa o lado ruim por último. E o otimista fala o ruim primeiro e deixa o pior por último. Presta atenção, quando vai falar de fio, o pessimista fala É uma bênção, mas dá trabalho. E o otimista fala, dá trabalho, mas é uma bênção. Quando adoece, o pessimista fala Tá melhor, mas ainda tá doendo. O otimista fala, tá doendo, mas já tá melhor. Tá vendo como é que é? Quando vai em Paraty, o pessimista fala É bonito, mas é longe. E o otimista fala É longe, mas é bonito. Quando vai num restaurante assim bacana, o pessimista come, acha bom e fala É gostoso, mas é caro. E o otimista já fala o contrário. É caro, mas é gostoso. Presta atenção no jeito que você anda falando, coisinha. Já que tudo tem dois lados, ou até mais de dois, Deixa o pior por último. E aceita o que faz doer. Porque tudo que dói, dói só até passar. A vida tá aí. O ótimo, o péssimo, tudo misturado. Que tipo de pessoa que você quer ser? Hein? O péssimo, 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 o péssimo